Neste ano, a Ouvidoria da Cidade está completando 20 anos de funcionamento, batendo recordes de atendimentos e implantando novas formas de resolver os problemas. Quem está ao vivo e vai trazer todos os detalhes sobre este modo de atendimento da Ouvidoria é o nosso repórter Vinícius Pazzini. Boa tarde, Vinícius. Quais são as informações? Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC. Olha, eu estou aqui na cidade de Santo André para falar, claro, da Ouvidoria de Santo André. A Ouvidoria completa 20 anos neste ano de 2019 e, claro, sempre batendo recordes de atendimento e trazendo a informação do munícipe em conjunto com a prefeitura. Eu preparei uma reportagem completa explicando de como a Ouvidoria vai implantar novos investimentos e também trazer novas modalidades de atendimento para os munícipes. Vamos conferir agora na reportagem. Neste ano, a Ouvidoria de Santo André está completando 20 anos de funcionamento, batendo recordes de atendimentos e implantando novas formas de resolver os problemas quando os munícipes não encontram a solução nos demais canais de atendimento da prefeitura. A Ouvidora Oswana Fameli, que está há mais de 10 meses no cargo, diz que o setor está inovando, fazendo trabalhos itinerantes e, em breve, haverá um atendimento via aplicativo. A Ouvidoria é um órgão independente que tem a autonomia para mediar a relação entre o poder público e a sociedade em busca de uma solução de qualquer problema ou irregularidade na realização de obras e serviços. Disponibiliza diversos canais de atendimento ao cidadão em sua sede e nas edições da Ouvidoria Itinerante, que realiza plantões com orientações em caminhamentos e abertura de processos. Em 20 anos de atuação, foram 108 mil atendimentos e, só no ano passado, foram 9.835 acionamentos, numa média mensal de 819 solicitações. Esse número representa um aumento de 50,29% em relação ao mesmo período de 2017. Os canais de atendimento são via telefone no 4437 1150 ou por e-mail, que é ouvidoria arroba santoandré.sp.gov.br, pelo Facebook ou pessoalmente na Rua Elisa Flacker, número 37, no centro da cidade. Tá bom, obrigado, viu, Vinícius, por todas as suas informações. Obrigado, Vinícius, por todas as suas informações.